Gente, eu tô aqui no meu server multiplayer preferido, o server The Seed, e hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona a economia do jogo, do sistema de compra e venda. E a gente vai fazer umas compras de uns itens bem interessantes. Eu sou bem rico, eu tenho 6 milhões da moeda aqui, 6 milhões de dólares ou qualquer coisa que você queira chamar do dinheiro aqui, e a gente vai ver o que é que dá pra comprar com isso. Eles tem 3 servers, o Mushroom, o Pumpkin e o Melon. Esse é o número de jogadores, então você vê, essa não é o horário de pico, mas é um server que não tem um número excepcional de jogadores, o que é bem melhor. Dá pra jogar tranquilamente. Vamos aqui primeiramente então no Pumpkin. No Pumpkin, eu tô aqui na minha base, olha, essa aqui é uma área que eu excavei, é uma área toda que eu excavei aqui, fazer minha base. Tem um Shopping ali dentro, tem uma Super Smelter. E eu já mostrei no outro vídeo, eu tenho vários itens customizados, como essa Elytra, ó, vou só passar rapidinho pra vocês verem. São vários itens melhores do que são possíveis no Vanilla. Olha, minha espada também, um Looting 6. Essa picareta que já quebra as coisas, como se ela já passasse pela Super Smelter. Esse cálice de Dionísio que me cura. Essa lua pessoal que atrai os blocos que eu quebro pra mim. Essa Fish Food que eu vou spawnar peixe. É só eu jogar na água e spawnar peixe. Deixa eu guardar algumas coisas aqui pra abrir espaço no inventário. Que a gente vai procurar algumas coisas interessantes hoje pra comprar. Essa, isso aqui é pra clamar a Land, que aqui eu posso clamar uma Land e ninguém pode alterar ela. Ninguém pode chegar aqui e quebrar esses blocos, pegar meus baús, porque ela tá, ela tá sob minha posse, olha. Land Investigation Tool. Eu boto aqui, eu vejo que pertence a... Clamed by Redstone Monsters. É o nome que eu botei aqui como nome de jogador. O Shopping, aqui eu tenho o Shopping de Música. Eu já mostrei no outro vídeo que eu vendo esse serviço pra fazer na base dos outros. Por exemplo, se eu botar... Deixa eu mover aqui o negócio de som pra não dar interferência. Porque no outro vídeo deu interferência no som das Note Blocks. Ó, aqui o som sai perfeito. Eu não sei aí. Às vezes o som não sai muito bem, porque dá um tipo um eco. Ó, eu tenho isso aqui. Ó, viu, faz um negócio. E eu tô vendendo isso aqui, ó. Tá vendo? Out of stock, porque eu peguei. Eu tenho que botar ele aqui de volta. Aí volta a ter um. Aí o pessoal pode vir aqui e comprar. Ó, esse tridente, eu botei esse nome aqui, USA. Eu posso botar nomes customizados. Esse aqui é só um deles. Eu botei dezenas de nomes diferentes customizados pra vender. Mas agora, olha, por exemplo, ó. Livro, coisa assim, Spawner, Blaze Spawner. Aqui em cima eu tenho dezenas de Spawner de Blaze, por exemplo. Ó, esse aqui é um Ender Trident. Onde eu acerto, eu teleporto pra mim como se fosse uma Ender Pro infinita. Olha, aqui eu tenho Spawner de Blaze, ó. Se eu ficar aqui, eu vou começar a cair um monte de Blaze. Em cima eu tenho dezenas de Spawner de Blaze. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo como tá acumulando? Já tem 25 Blaze, é porque... Esse server tem um mod também que acumula os mobs em vez de... Em vez de explicar em um a um. Olha aqui, ali por dentro como é. Olha quantos Spawner. Tudo fechado de Spawner. Isso aqui é muito prático, esse tridente. Então, gente, agora a gente vai... O que eu quero fazer nesse vídeo não era nem mostrar essas coisas. Eu quero fazer umas compras. Então, o que que eu quero? Tem um tridente que eu posso secar a água. Eu jogo ele na água e eu seco. Vamos ver se eu acho ele pra vender. Se eu não achar ele, eu vou achar algum outro. Olha, tem alguns jeitos de fazer. Eu posso ir achando o Shopping da pessoa. Mas eu posso botar barra. Find item. Vai encontrar o item que eu quero, ó. E vou botar trident. Deixa eu ver se tá certo. Find... Faltou o i. Find item trident. Agora eu vou botar aqui se eu tô comprando ou vendendo. I'm buying. Eu tô comprando. Então, eu vou ver todos os tridentes. Só que são todos os tridentes que tem pra vender nesse server, no Pumpkin. Então, olha. Tridente normal, tridente normal. Só com manding. Manding and breaking. Esse tem impaling, riptide and breaking. Esse aqui eu também tenho desses, ó. 150 mil, um desses. Lembrando que eu tenho 6 milhões. Esse tem channeling, impaling, big boy, posseidum's vortex. Eu tenho todos esses. Posseidum's vortex é muito bom esse aqui, ó. Impaling 7, riptide 4, unbreaking 7. Absorption trident. Ele tá pedindo 1 milhão. Vamos dar uma olhada nesse Shopping dele. Olha aqui. Pedindo 1 milhão. Olha, tem outras coisas pra vender, ó. Bubble Gum. Tá 0, ó. Zero porque ele já vendeu tudo. Eu aperto e eu me teletransportei pro Shopping dele. Olha, tá. Tem, ó. Ovo de spawner, de vaca. Spawner de vaca, cogumelo. Eu quero comprar um desses, se eu achar também. Spawner em branco pra eu botar o ovo que eu quiser. Isso aqui eu fui transportado pra base de alguém, sabe? Que eu não sei quem é. E a pessoa tem uns comandos que você bota e a pessoa é transportada pro seu Shopping quando ela quer comprar alguma coisa. Olha aqui. Level 4. Spawner. Volter. Volter Keys. Aqui tem umas chaves também. Outras coisas que eu tenho aqui são quests. Deixa eu ver se dá pra acessar assim, ó. Quest. Olha, eu tenho quest de plantar, de minerar, de fazer um monte de coisa. De matar bicho. Por exemplo, de minerar. Eu posso botar aqui, quebrar 75 Dark Oak. Eu ganhei 600 dólares. Olha, quebrar 50 gelo. Eu ganhei 1.800 dólares. Isso é um bom modo de ganhar dinheiro. É o principal, pros iniciantes. É o principal modo de ganhar dinheiro. Que elas resetam. A cada algumas horas elas resetam. Olha, livros. Eu também vendo livros. Nada disso eu preciso. Então, eu quero ir pra outro Shopping. Tá vendo? Eu vou tentar quebrar uma coisa. Eu não posso. Porque tá aclamado já. Ele já reservou essa área. Eu posso só tentar. Eu não posso afetar nada aqui. Se por acaso eu encontro uma área. Vou tentar abrir esse baú. Não vai dar. Porque ele tá que precisa da permissão do cara. Tá vendo? Agora, se por acaso eu encontro um baú que eu consigo abrir na base do cara. Que tá num pedaço que ele não clamou. Eu posso pegar. Tem service que você não pode. Tem service que a regra é que se... Mesmo que o baú não esteja aclamado. Você não pode pegar. Nesse não. Se tiver numa área que não está aclamada. Aí eu posso pegar à vontade. Eu consigo lá pra fora. Legal essa área do cara, né? Olha ali. O cara é um bom construtor. Eu tenho inveja de... Eu não sou muito bom construtor. Olha a abelhinha. Olha, gente. Esse cara tá de parabéns. O nome dele apareceu aí no chat. Quando eu tentei, ó. Tentar quebrar uma coisa. Aparece o nome dele no chat. Tá. Então, não tinha o tridente que eu quero. Vou tentar um arco. Às vezes tem tridente que tem skin de arco. Vamos lá. Find item bowl. Vamos tentar pegar um arco legal. Então, vamos ver. Aqui eu tenho um arco normal. Dripstone great bowl. Powdered snow launcher. O que ele faz? Ele atira... Ele atira neve. Vamos ver o que é isso, ó. Powdered snow launcher. Ele tem três. E como eu vi, como é que é? Tem... Ele vem aqui. É da 1.17. Porque tem várias coleções. São várias coleções de itens. Ó. Charge up by holding right click. Release the launch above powder and snow. Dealing 12 damage. And slowing them for 3 seconds. Legal. Legal. Ó. 290 mil. Vamos manter isso em mente. Que é 290 mil. Esse aqui, dripstone, faz o que? Dripstone great bowl. Ele lança um dripstone, obviamente. E esse aqui, o que é esse unicorn horn? O que que faz? Ah, é um chapéu. 1 milhão e 100 mil só por um item cosmético. Muito caro. Olha, é crossbow explosiva. 720 mil. Uma crossbow explosiva. E lança flechas explosivas. Eu acho que eu tenho uma dessa. Vamos procurar um outro. Vamos procurar de novo bowl. Vamos ver se tem algum outro interessante. Tá vendo? Eu fui transportado pra base desse cara. Mas eu posso sair. Ó. Cupid's bowl and a trident. And a trident. Esse aqui que eu uso pra me teletransportar. É um arco, na verdade. Só que ele tem skin de tridente. Aqui ele aparece como arco, mas se eu comprar um tridente. Custa um milhão. Tá vendo? Esse item custa um milhão. Ah. Bail for Bennett. Tá. Deixa eu ir pro... Se eu apertar barra, melon. Eu me transporto pra outro server. Agora, aqui no melon, gente. Tudo que foi construído vai ser diferente. A seed é a mesma, mas as construções são todas diferentes. Os meus baús estão lá no pumpkin, mas eu tenho baús aqui no melon também. Mas são coisas diferentes. Mas o meu inventário permanece. Ó. Tudo que tava no meu inventário permanece. Então... E aqui tem shops diferentes também. Então, vamos fazer algumas compras aqui. Vamos botar da mesma forma. Find item bowl. Então, vou procurar um arco aqui. Ó, tá vendo? Aqui tem muito mais do que no outro. Qual o mais caro? O mais caro é um bowl normal por 5 trilhões. Que a pessoa botou de brincadeira. Ó, tá vendo? Frostbite bowl. Tem uns que são bem raros mesmo. Ó. Cupid's golden bowl. 2 milhões e meio. Laser downclitch. Olha. Luva de laser. Tem uns que eles usam o bowl como coisa, mas não é realmente um bowl. Tá vendo? Esse Ender Trident é um bowl. Supostamente. Olha. Eu quero ver esse Cake Launcher. 100 mil. Lançador de bolo. Ó. A pessoa tem um... A pessoa tem um note block também aqui em algum lugar. Legal. Ó. Ela tá vendendo aqui. Ender Chests. Envio. Eu quero lançador de bolo. Enchanted Gapple. Enchanted Gapple. Cake Launcher. Olha como é que é. O que é que eu faço? Fully Charger. Fireball Cake Frosting. Olha. Ele repõe a fome das pessoas que ele acerta. Interessante. Ó. Esse note block da pessoa tá num loop. Eu não sei nem se vai tá, se tá dando algum eco pra vocês aí. Qualquer coisa de diamante. E não vai parar esse note block. Olha que eu tô. Olha a saída. Vamos ver a base da pessoa por cima. Essa aqui é a da base da pessoa. Já não é o shopping. É uma palmazinha de cana bem inicial. Tá. Vamos procurar de novo o bolo. Tô comprando. Enchanted Quiver of Artemis. Chicken Launcher. Eu vi um lançador de galinha aqui. Deixa eu ver. Chicken Launcher. Mais barato. Ó. Mais barato. Chicken Cannon. Mais barato é 110 mil. Ó. Chicken Cannon. Deixa eu ver o que ele faz. Lança um grupo de galinhas? Ah. Eu quero. Como é que eu... Ah. Entre... Um. Vou comprar um. Comprei. Ó. Comprei o lançador de galinhas. Ah. Lança galinha. Tem um delay de alguns segundos. E a galinha desaparece. Tá. O que mais que ele tem? Legends. Boa. Isso é bom. Bom. Eu vendo também essas coisas. Eu tenho algumas pra vender. Melon Slicer. Olha. Bonita essa espada. O que que faz? Olha. Você pode comer dessa espada. Você come um pedaço e você ganha absorção, regeneração e restora a fome. Interessante. Eu quero... Vou ver se eu acho o tal do tridente que eu falei. Barra. Find. Item. Trident. Eu já tive. Mas eu acho que eu dei pra alguém. Esse tridente. Que... Eu acho que é isso. Absorption Trident. Nossa. O mais barato é 700 mil. Muito caro. Mas vamos ver. Absorption Trident. 700 mil. Então... Bom. Esse shop é bonito, hein? Tem Melon Pumpkin. E o outro é... Ah... Nem sei qual é o nome do outro. Melon Pumpkin. Enfim. Vamos comprar o Absorption Trident. Então... Vou comprar uns... 700 mil. Comprei o Absorption Trident. Agora vamos testar. Eu posso botar aqui... Barra... RTP... Isso. Eu teleporto no lugar inhabitado. Quando eu boto a... Barra RTP. Para quem está começando... É muito bom isso para... 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 Para achar o lugar para a sua base. Olha o que ele faz. E ele funciona como uma esponja. Então é muito bom isso para limpar um oceano. Um oceano ou um monumento. Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Então me digam aí se vocês querem outros vídeos desse tipo. Eu mostrando itens legais aqui do canal. É... Ou mostrando minhas construções. Ou mostrando alguma coisa. Olha eu ganhei alguns XP. Se viram aqui eu ganhei três aqui em cima. Level 11 Hunter. Porque esse server tem jobs e classes. Então eu tenho... Eu sou caçador. Eu tenho quase todas as classes e trabalhos. Porque eu tenho um ranking pago. Porque eu comprei... Sem usar dinheiro. Eu peguei dinheiro do jogo. Ofereci um milhão. Um milhão em dinheiro do jogo para uma pessoa. Comprar o ranking para mim. Que eu acho que era 20 dólares. E aí eu comprei o ranking. E... De 20 dólares. Sem gastar dinheiro. Só usando o dinheiro que eu tinha no jogo. Porque eu paguei para uma pessoa dentro do jogo. E a pessoa comprou para mim. Então dá para ganhar dinheiro de verdade no Minecraft. Eu já vi pessoas venderem 100 dólares de dinheiro no outro server lá. Venderem por dinheiro de verdade. E é isso gente. Até o próximo vídeo. Oh! Esse tridente não tem... Não tem retorno automático. Eu tenho que vir aqui pegar ele.